Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 11 a 17, exceto o item 12, que foi retirado de pauta, uma vez que serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informo também que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 9 de setembro. Primeiro, indago se há interesse e destaque de algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação, bloco compreendido dos itens 11 ao 17, exceto o 12, que foi retirado de pauta. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação, então, dos itens remanescentes do bloco. E, sendo esses últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 34ª reunião pública ordinária da diretoria. Boa almoça a todos.